O ginásio, as instalações lá do clube de campo Abaeté. Calazão Júnior começando a sua disputa na categoria meio-média, uma categoria que vai de 73 quilos até 81. Ele que está estreando nessa categoria. Ele participava na categoria antes desta, né? A categoria leve, com vários títulos. Foi campeão em 2007 e 2008 nos Jogos Regionais de Ubatuba e Caraguatatuba. Depois, campeão dos Jogos Abertos em 2008. Em 2007, vice-campeão no judô. Então, um atleta de ponto. Ano passado, ele não competiu nos Jogos Regionais de Jogos Abertos. Essa categoria, essa luta, ele já venceu essa luta. Acaba de aplicar uma chave de braço no adversário. Essa luta foi uma luta realmente bastante difícil com o Marcelo Teotônio. Um atleta forte, muito forte, Bindamonhangaba, experiente. O Julinho Calazans demonstrou sua superioridade. E venceu mais esta luta aí. Uma luta importante. Já abriu caminho para a sua classificação de campeão. É uma luta semifinal. Movimentações, Juninho tem uma defesa muito forte. Uma luta bastante disputada, com muitas pegadas. Bastante briga de pegada, bastante combatividade. Prontão da aplicação, com o Tomé Nogueira. Mateca de sacrifício. Vou sacrificar a sua posição para jogar o adversário. E fechando a luta. Fechando aí com essa projeção. Luta com o atleta de Guarulhos. E ele vai fechar essa luta, imobilizando o adversário. Vence por mobilização. Aí ele passa o atleta e joga. Joga. E mobiliza. Vai passar por imobilização. E aí segurando por 25 segundos. Nessa posição de Judo. Chamada Tatecha Rogatani. Conhecida também como montada. Ele vence a luta. Imobilizando por 25 segundos. Conquista o Ipon. E é o campeão da categoria meio médio. Calazão Júlio se demonstrando aí. Que é uma das potências do Judo. Aqui da nossa cidade. E também do nosso estado e do país. Vai receber a vitória. Vai receber a sua premiação no código. Viz campeão atleta de Pinde. Terceiro atleta de Guarulhos. Viz campeão atleta de Pinde.